Eu queria iniciar com uma história que é considerada uma história infantil de um livro que vocês podem conhecer, se chama Lolo Barnabé, a autora é Eva Funari. Ela escreve uns livros interessantes e que são considerados para crianças, os desenhos são maravilhosos, as ilustrações, não é? E nesse livro ela conta a história de um casal que começa na idade da pedra a descobrir algumas coisas como fogo, como se protegerem da chuva, caçarem os animais e aos poucos vão desejando mais conforto, mais comodidade e que as coisas fiquem mais fáceis na vida e começam a inventar coisas. E o Lolo Barnabé, que é no caso o companheiro, ele começa a inventar algumas coisas que possam oferecer mais conforto. E daqui a pouco eles têm uma casa mais organizada, rudimentar e começam a organizar os alimentos e aprendem a conservar os alimentos e constroem um transporte para facilitar, encurtarem as distâncias e a cada invenção do personagem no livro, o bordão que se repete é e ficaram felizes, mas até quando? Foram felizes, até quando? E vem um outro incômodo e uma nova invenção e todos ficaram felizes, até quando? E novamente uma insatisfação, novas necessidades, novas invenções na tentativa de atender a essas necessidades, todos ficaram felizes, até quando? E com o tempo, no final das contas, a família, esse casal no caso era um casal heterossexual, tem um filho e no final das contas eles percebem que eles já praticamente não se viam mais, eles inventam a televisão, a internet, o videogame, o celular e daqui a pouco o iFood e daqui a pouco eles já não conversam mais e se dão conta de que as reuniões em torno da fogueira, quando eles se viam no passado e conversavam, como foi o dia, o que está se passando com você, já não aconteciam mais. E então eles vão para o quintal, fazem uma roda e tem ali uma proposta, o livro termina com uma proposição de que essas pessoas voltem a se olhar e a conversar. Então, todos ficaram felizes, mas nem tanto. É o bordão que ela repete para ser mais fiel ao texto. Todos ficaram felizes, mas nem tanto. Essa história é uma história interessante para nós começarmos a despertar aqui a nossa reflexão e o tema da nossa tarde de hoje. Todos ficam felizes, mas nem tanto. Esse é o bordão das nossas vidas. E aí nós começamos a pensar o que se passa conosco no tempo que é o nosso, que nós chamamos de contemporaneidade. E um autor italiano, Giorgio Agamben, ele vai dizer que contemporâneo é, em última instância, aquela pessoa que pensa sobre o seu tempo, que vislumbra em meio às luzes e aos progressos do seu tempo as sombras e os problemas, as dissonâncias. Por isso, o contemporâneo é aquela pessoa que quer pensar, é aquela pessoa que problematiza as situações, que questiona, que estranha aquilo que parece muito óbvio. E muitas vezes essas pessoas incomodam, porque ninguém mais quer pensar. E as pessoas não querem pensar, não querem ler. Por isso, achei linda a ideia do café literário. Porque é a leitura. E hoje é difícil que nós terminemos um texto. Ainda que curto, eu trabalho na UF com graduação e pós-graduação, e digo, qual foi o último texto que vocês leram do início ao fim? Ninguém levanta a mão. O que está acontecendo com as pessoas? O que está acontecendo conosco? É tudo rápido, acelerado, e rapidamente se torna obsoleto. Nós vivemos uma época que é a época da obsolência. E lá nos anos 50 do século passado, isso foi comemorado como liberdade. Você tem uma revolução dos costumes e uma liberação de determinados papéis identitários que eram tradicionais. Você tem ruptura com tradição. E com isso, qual é o anúncio? Agora vocês são livres. Você pode fazer o que você quiser da sua vida. Vai, se realize de maneira motivada, de maneira aventureira, com bom desempenho, uma performance. Se você não conseguir, a culpa é sua. E aí nós temos o fenômeno depressivo. 300 milhões de pessoas no mundo, segundo a OMS, registradas com diagnóstico de depressão. E aí O sons, que 20 do século or SUS, E aí E aí E aí E da A CIDADE NO BRASIL